Hoje eu vou ter que falar mais verdade pra ela Que ela não presta a mais gostosa da festa Ela joga muito e usa tudo na onda da bebida E vira outra na frente das amigas E vira outra na frente das amigas E ela não tá nem aí pra nada Só queda sentada, só queda, só queda sentada E ela não tá nem aí pra nada Por me apaixonar, cê sabe que eu amo, eu amo E ela não tá nem aí pra nada Só queda sentada, só queda, só queda sentada E ela não tá nem aí pra nada Por me apaixonar Essa mina acerta muito, representa muito e presta pouco Quicando com tudo, minha califa ficou no ponto Gostosa e sincera, famosa, fada sensata Ganhou nas idéia e me apaixonou com a sentada E ela não tá nem aí pra nada Só queda sentada, só queda sentada E ela não tá nem aí pra nada Por me apaixonar, sabe que eu amo, eu amo Você sabe que eu amo, que eu amo Você me dando, me dando Eu amo, eu amo, você me dando Ela sentou demais, ela quica, que que é isso? Por me apaixonar, acho que eu amo, eu amo, eu amo E você me dá, me dá, me dá Eu amo, eu amo Você me dá, me dá Esse beat é malado Mó abençoa, deu os dois W